Fala rapaziada, mais uma puxada aí com o Leandro Braddock, se você curte as puxadas aí, já vai deixando um like galera, porque tem bastante visualização no canal aí, mas muita gente aí vê, curte, mas não deixa o like, não esquece não, isso vai ajudar a propagar o vídeo aí, divulgar para uma galera mais bonita. Beleza, é assim que o YouTube funciona, aí ó, colherou o Braddock aí, ó. E tem um coleiro cantando para lá galera, ó, um bombuzal lá, ó. Ó, chegou aqui agora, ó. Ó galera, ó. Passou para lá, viu? Ah não, era outro coleiro. O coleiro está aqui galera, ó. E aí, ó. Ó, chegou a galera galera, ó. Ó, o coleiro é um coleiro. Same. Vem. 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 Faltar aí da fêmea dele, galera Bem em cima, ó Já deu uma distanciada aí, ó É difícil, hein, galera Parecia um pra cantar de igual pra igual Que esse monstro, hein, ó Tchau, tchau 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 Tem um viozinho e tem outro passarinho mais aqui em cima, ó Parece um censo, ira Ó, pelo amor, tá, ó, galera Agora eu tô comendo um matinho Que eu coloquei pra ele ali o marmelo O coleiro dá uma distanciada, galera Ele economiza canto Olha lá, tô comendo Comendo, não é, ó É isso aí, rapaziada Tamo junto Quem não foi inscrito no canal Agora se inscreve, beleza É nóis Valeu, fui Tchau 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 Tchau